Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo e minha família está tudo bem. Graças a Deus! Bom, pessoal, iniciando mais um videozinho aqui pra mim atualizar vocês dessa maravilhosa suculenta aqui, ó. Pensa numa suculenta que está linda, pessoal. Ela está igual um pé de alface. Coisa mais linda. Vocês já lembram aí no canal que eu fiz a decapitação dela, pessoal. Ela está aqui plantada nesse recipiente aqui de filtro. Tem uma aqui, ó, também, que está uma coisinha mais lindinha, pendente aqui, né? Olha, pessoal, que esfolha mais saudável. E ela está toda molhadinha porque eu acabei de jogar uma água nela. Agora é bem cedinha, é menos de oito horas da manhã. E eu já joguei uma água nela pra tirar o sereno delas, pessoal. Olha que vegetação mais maravilhosa. Linda, né? Maravilhosa, pessoal. Ela está linda. Ela nem está cabendo aqui mais. Ela está tão grandona. E, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui também o caulezinho dela que ela foi decapitada, pessoal. Como é que vale a pena de, quando você decapitar uma suculenta, não descarta o tronquinho dela, não, que ela pode te dar surpresas. Ela pode te dar surpresas, pessoal. Espero que está dando pra vocês verem, né? Porque o sol aqui está fazendo uma claridade aqui. Vou até tentar entrar aqui, né? Na frente. Pra vocês verem que saudável essa suculenta, pessoal. E, assim, ela está bem clarinha. Por quê? Ela está... Aqui na minha região está bem frio, pessoal. Mas, quando é época de calor, ela fica bem escura. Igual essas folhas aqui de baixo, pessoal. Eu nem vou forçar muito, né? Tá vendo? Ela fica bem estressada. Tá vendo? Que as primeiras folhinhas, ela começou até a dar um ferrugem aqui, né? Mas, nada de grave que estragou ela. E vou mostrar pra vocês o caulezinho, porque que compensa vocês estar fazendo o replante do tronquinho dela, que ela foi decapitada, pessoal. É tal dobro do tamanho de quando eu decapitei ela. Aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem até umas outras suculentas aqui, né? Tem uma orelhinha de Mickey aqui. E olha que surpresa, pessoal. Que tronquinho mais lindo! Aí, ó. Foi na onde que eu decapitei ela. Tá vendo? E olha que maravilha que ela me deu, pessoal. Tá vendo? Deixa eu ver. Tá focando direito? Tá. Agora aqui. Olha que maravilha. Ela me deu dois bebezinhos aqui desse lado, pessoal. E aqui desse outro lado, pessoal. Lá embaixo, no tronquinho, ela tá me dando mais dois bebezinhos. Pensa eu com esse tanto de bebê dessa maravilhosa aqui. Muito linda, né, pessoal? Compensa muito. Então, sempre quando vocês decapitar a suculenta de vocês, pessoal, reaproveita o tronquinho. mesmo que não dá nada, mas tenta. Porque ele pode te dar e pode te dar surpresinhas aí como essa lindeza me deu aqui. Tá vendo? Olha, você tira, retira todas as folhas e planta só o caulezinho, o tronquinho mesmo, pessoal. Tem essa lindeza aqui que eu tava quase perdendo ela, pessoal. Ela tava bem miudinha na hora que eu enfiei ela aqui, né? Aí, agora, ela tá se recuperando, né? Olha lá, ó. Deu até um negocinho no tronco dela. Depois eu vou ter que tá decapitando ela. Mas, enfim, pessoal, dessa aqui eu vou fazer um vídeo pra vocês depois. Agora, eu tô querendo mostrar essa maravilha. Gente, eu tô encantada, eu tô apaixonada. Já não tô vendo na hora desses bebezinhos tá do mesmo tamanho dessa lindeza aqui, gente. Ela tá muito linda. Muito linda, muito linda. E como vocês podem ver, pessoal, aí, ó. Ela tá no meio de uma muvucinha aqui. Por quê? Tem planta que gosta de ficar juntas. misturadas com as outras. Mas, também, tem plantinha que não gosta, né? De ficar abafada. Mas, essa aqui, amou esse lugarzinho. Eu tô até com medo. Tô querendo tirar ela daqui, mas eu tô com medo de ela sentir. Mas, eu creio que ela não sente, não, desde quando eu deixo ela no sol. Porque aqui, ela pega sol a maior parte do tempo, do dia. Lindo, né, pessoal? Maravilhosa. E ela vai crescer muito aqui, porque essa vazia, ela tá bem espaçosa pra ela. Não vou falar com vocês o nome, pessoal, porque eu não venho na mente agora. Mas, eu vou tá pesquisando aí e vou tá colocando o nome aí pra vocês, tá bom? Ah, pessoal, esse vídeo aqui, esse vídeo não é... Os meus amigos desse canal, que eu tô iniciando ele agora, me acompanha lá no outro canal que eu já tenho bastante inscrito, sabe? É... Da Cidade pro Campo com Marineu Zivagnon, tá bom? Que lá também tem bastante vídeos de planta. Só que, futuramente, eu pretendo fazer só este canal com as minhas princesas. Mas, acompanha lá, dá uma forcinha lá pra mim. Que tá faltando só as horas. Pra mim, tá conseguindo monetizar o canalzinho, né? Aí, eu vou me dedicar somente esse daqui. Tá bom, pessoal? Tem muitas surpresinhas aí. Vou tá mostrando pra vocês mais uma vez. Essas daqui, pessoal, verdinha que tá aqui, vou te falar que é as crássula de fogo, né? Só que elas tão bem verdinhas porque o tempo tá fresco. E essa fica bem vermelhinha no sol igual essa daqui, pessoal, olha. como é que elas ficam. Ela fica bem mais vermelha do que essa daqui. Bem mais vermelhinha. Só que é a lá, ó. Isso aqui é um tronquinho também que eu cortei dessa aqui, ó. Tirei a ponteira. Tá vendo? E aquele tronquinho lá que ficou lá naquele vaso ficou cheinho de brotinho, de filhotinho pra mim. Tem até que tirar qualquer dia desse. Vou esperar essa crescer mais um tiquinho. E vou tirar. tem o meu rabinho de tatu ali, né, pessoal? Que tá a coisinha mais linda, com o filhotinho também. E é sobre essa lindeza que eu vim mostrar pra vocês, pessoal. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, deixem o like de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.